Então eu quero convidar agora o Eufraz do Prats, que vai fazer uma performance... O nome da performance deles é Improviso Olofractal Número 13. Penderecki Encontra as Águas de Itquira. O que é isso? Eu vou colocar pra vocês. Eu vou colocar pra vocês. O que é isso? 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 O que é isso?